Fica então com o destaque de que a principal notícia é que está da marca atualidade nesta terça-feira. Na âmbito de festa de município de Tarrafal de Saniculau, Câmara Municipal faz o lançamento de projeto de eletrificação de zona de Cacimba, uma reivindicação antiga de moradores. Organização Oeste Africano de Saúde em parceria com a OMS e Ministério de Saúde, promovendo a praia seminário de sensibilização de equipa médica de emergência, técnicos e profissionais de saúde, sete a ser capacitado, patuando diferentes países de região oeste africano na situação de emergência sanitária. Equipa de Seven Stars ganhou ontem equipa de Lana e sagra campeã de Cabo Verde na futebol feminino, que os dois golos marcaram no prolongamento para dar a centeio, ela que também foi considerada melhor jogadora de final. Aisha de Mindilense é melhor jogadora de nacional de futebol feminino na época de 2023. E 168 peregrinos de Cabo Verdeanos que participam na Jornada Mundial de Juventude na Portugal, que aparecem na Chequim, na diocese de Leiria, onde a delegação cabo-verdeana está hospedada. A inspetora de SEF na Portugal, flama de autoridades portuguesas, está no terreno e atenta localiza que as jovens. Nós tivemos informação de que da parte da diocese, de que eles não tinham comparecido. Estamos neste momento em articulação de todos, quer com a diocese respectiva, quer com as outras forças de segurança, no sentido de identificar o lote em concreto, saber quem são as pessoas, a idade que têm, portanto sabemos quem são eles. Estas pessoas... E também a propósito de supostos peregrinos que desaparecem ou que desertam a delegação, conversar hoje com o diácono que é responsável por aquela delegação, e cada um tem que assumir essa responsabilidade perante autoridades portuguesas, e também a maquiação peregrino, tudo sabia de antemão, calca critérios e também seja responsabilidade perante autoridades portuguesas, quem que tenta, fica lá. E na ilha de São Vicente, um homem de 53 anos e até em 15 dias desapareceu, família está aflito, é Sata Piritura Alguém, patente a jurados localiza Alcírio António Gomes, que se tamora na Pedra Rolada. Desconhecido por Rubô, de 53 anos, residente na Pedra Rolada, foi visto por última vez no dia 16 de julho. De acordo com sua sobrinha, deste castemar feito seu desaparecimento, familiares e polícia têm estado de pescar, mas até agora nada. Alcírio Gomes é natural de Santo António, ele vive no São Vicente desde menino, e atualmente ele tem uma arma de familiares na Pedra Rolada. De acordo com sua sobrinha, ele estava estado quase todo dia no mercado de peixes, mas desde o dia 16, o último dia que se fala, ninguém com ele mais. Desde esse dia 16, que a minha irmã fala à volta dos Itálios, assim, por ali, ele dizia-me que ele estava a matar a cabeça, que ele dizia-me desculpa, primeiramente, ele dizia-me desculpa do que ele estava a fazer, porque ele cansou de estar nesse mundo da gente lançada. Ele põe a móvel, ele desligou, então desde que ele dizia que tinha nenhum contato, mas ele não está chamando-lhe para a móvel, se a móvel está a dar-me contato à polícia, mas sim, polícia normal, judiciária, estive lá na minha casa, tomou todas as informações, polícia normal está a telefonar, judiciária está a telefonar para dar-me informação, mas não fazer busca, seja não fazer busca, tudo tem sucesso. Família te preocupou, já que ele tem tido também alguns problemas de saúde. Ele é sentido a haver-se duas vezes, ultimamente ele estava, no mês de novembro, ele estava também, mas ele teve dois dias internados, mas ultimamente ele veio todos os chávons, só que ele estava há alguns dias, desde que ele estava bebendo seu. Se a sobrinha te pediu por isso, quem souber, de alguma informação para fazer-se saber. Qualquer informação, quem quer em algum lugar, de contato, tem o número, e o número é 970, 1569, não é? Tem sempre nos lugares assim, a gente está a fazer para sair. Fim de semana, às vezes, sempre alguma pessoa pode ter uma informação, então, por isso. E alguém pode ir, alguém pode estar vivo, não é? Mas quase todo dia, não está-te mal para ser móvel, não é? Para espiar, mas tudo que te dá, não, que te tocar. De acordo com Marilhane Gonjo, uma vez que seu tio foi visto, ele estava vestido calção e camisa cinzente. TCV tentando alguma informação sobre esse caso, junto com a Polícia Nacional, mas até festas de reportagem, que foi possível. E na ilha de São Nicolau, Câmara Municipal entrega uma moradia na zona de Praia Branca, não aparecimento, não parceria com o Ministério de Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. Enquadrado no programa de festas do município de Tarrafal, Câmara Municipal realiza a entrega de uma moradia na localidade de Praia Branca. Bom, num projeto de empresaria, o Ministério de Família e a Inclusão Social, onde é que a Câmara Municipal não elaborou o projeto, não submeteu ao governo, no Ministério de Família e a Inclusão Social, onde é que não foi apoiado para a construção das moradias ali na vila de Praia Branca, de ser entregado hoje, onde é que não te acabou de parabenizar e agradecer o governo da superceria, ou graças a eles que não consegui influenciar e ter mais uma habitação ali digno de ser entregado neste familiar, onde é que não te agradeceres. Também num projeto foi orçado em 2100 contos, onde é que ali na senhora ali, onde é que não te parabenizar também, todo o pessoal que foi envolvido ali para agradecer-se, tanto de forma direta e indiretamente para a construção das moradias, onde é que os pessoal de construção civil, também que é espantor, e também que é eletricista e também nosso carpinteiro. Conforme informações do Otpo, variador da área social Adir Cruz, Câmara Municipal tem como foco criar condições para bem-estar de população. É uma política da Câmara Municipal, junto ao governo, cria pessoal, pessoas com mais condições habitacional, não tem outros projetos também para serem concluídos, já não tem outros também ainda, construção de moradias e também de reabilitação de moradias, não tem outros projetos, junto ao governo central, que é o programa de regeneração habitacional, já não tem também iniciado aquele projeto, já em breve, já não tem que as famílias, alguma das famílias também já serão identificadas, tendo em conta a questão de prioridade, então aquele que é o objetivo, bate apoio pessoal na questão de prioridade, não tem solicitações, não tem demanda, não tem problema de habitação nos municípios e não só, mas a política da Câmara Municipal e o governo, cria pessoal cada dia, mais, cria melhores condições de vida. Beneficiária Manuela do Rosário, demonstrar-se a satisfação para pôr o idote para a Câmara Municipal. A preocupação que eu tinha era uma casa para morar, hoje eu me estou muito satisfeita, mas eu me tenho para o sossego da minha vida, para tudo eu tenho dificuldade, como eu tenho passado, minha mãe é neta que está se juntando, mamãe. Eu não corri, já não corri, tudo, não digo um bairro que ele pegou na mão, mas hoje eu me estou muito satisfeita, por ter essa casa. Do resto, estou a esperar de vontade de Deus, agora, para lhe dar-me saúde, para mim, goza da minha casa, mas a minha casa é a minha mais preocupação, mas eu não te agradeço a Câmara Municipal de Tarrafal, dá-me todo esse apoio, ele me está tendo um problema, como está a viver crítico. Hoje eu me estou contendo, eu me estou feliz, para mim, mas toda a minha família, mas bons por hoje, chegar na minha casa, porque faltou-me um caneca de água. Esse projeto é resultado de uma parceria entre Câmara Municipal de Tarrafal e Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. De São Nicolau para a Ilha de Santiago, mas concretamente no interior de Santiago, onde que na somada um grupo de moradores de rua António Mascarenhas se reclama a falta de rede de esgoto que se mesfla, se criasse seus constrangimentos. Vive sem saneamento básico, infelizmente ainda a realidade de alguns moradores de rua António Pereira e Mascarenhas, que já fica na centro de cidade de Somada. Se está faltando um rede de esgoto, que aliás tem sido uma reivindicação antiga de moradores e se é o maior problema. Eu tenho 30 anos que me mantém em casa ali sem ler e não tenho nada que fazer nada. Eu não faço pedido, eu tenho cerca de uma dezena de anos que não faço pedido, mas não tenho nada que fazer. Não tenho nada que fazer. E por isso o Quintatia Mal é que a Câmara faz desgoto na avenida principal, que fica a 50 metros da minha casa. Depois eles vão fazer alcatrão, eles vão pôr alcatrão na rua e sem que fazer desgoto. Gosto ali para a Tonda fazer desgoto, é preciso, é preciso, Tonda racha a rua para lá ligar no desgoto. E por esse problema ele tem que tocar os anjos, tem o constrangimento na casa? Mas... Sim, para morrer, há horas que em Tupi não está obrigado de tomar carro de desgoto para bem jurar. E gostam ali que tem carro de desgoto, ano passado tinha, mas gostam ali na chamada que tem carro de desgoto mais. e por isso é um problema a horas que em Tupi que se tinha desgoto tinha menos problemas. Dona Maria, nessa contada a mim, também passa mal bocado por um modo desse problema de fato de redesgoto. É, passa sim. Há tempo de próprio me passa de atrapalhar por um modo de força e em Tupi já fica água, está suspirando tudo para a riva, meu palco é arrendado, tudo já está chido, que mal. Então, eu vou para a Rése, vou buscar carro de desgoto. É só, mas no momento, eu me escatine, mas rapidamente, eu me acabei de conseguir. Então, eu me dou número de carro de praia no telefone. No telefone, ele fala, mas está bem, só com 30 mil escudos. como estava tão aportado, não sei se é bem. É bem, é bem, desentupinha de noite, para 30 mil escudos. Situação é ainda mais pior na casa do senhor Domingos Monteiro, que é um imigrante que todo ano que vem de férias e está de ser casa, está de grada cada vez mais. Hoje, ninguém que acreluga a ser casa para morrer e ter o férias e provocar o pago de fossa. Se está puxilicando gravemente próprio, para morrer e já há quase 20 anos que eu construí a casa ali em si, já está pronto para a alocação, para lugar, mas ninguém que aceluga a ele. Para morrer, por razão de vizinho, de força de vizinho, que está despichando dentro de cafe. E aí vem, três pessoas que vem para lugar a casa ali em si, na região para morrer espaço comercial, que está de para lugar, para morrer, hora que desce na cafe, e que é água de fossa que você está perdendo dentro de cafe, é que você está desistindo, está aí. vizinho que tem culpa, quando eu não faço a casa, tinha-se a fossa ali, em cima, me diz, minha fossa mais baixa, minha cave mais baixa, bom, a água começa a ter perda, é que tem culpa nisso, mas a metade que está peristado, e para avançar 50 metros, não tem desgoto de 50 metros, isso em si próprio, para chegar ali em si, para tudo nosso, de que é rua ali, para trago de fossa, para trago de fossa, para pôr na rede, na senhora. Sr. Domingos, está flama de procurar a DS e a Câmara Municipal de Santa Catarina, e um está vindo de problema para aquele outro, e ninguém está a resolver nada. Cinco anos quase, praticamente, cinco anos, que eu vi, que eu estava bem, eu estava falando com a Câmara, a Câmara está mandando para a DS, eu estava falando com a DS, a DS está mandando para a Câmara, então, eu não queria perceber, e quem é que está fazendo trabalho, se é a Câmara ou se a DS, para morrer de onde, para a Câmara, eles mandam para a DS, depois, a DS está mandando para a Câmara, e eu estou obrigado para a DS para fazer aquele público e para tudo, eu não olho, para morrer, eu nunca sei, morrer, que eu estou fazendo problema ali, enquanto a rede é capaz, eu não quero dizer, está blocado já, há mais de 20 anos, que eu não tenho, blocado, eles não estão conseguindo renda na minha casa, morrer, só por distância de 50 metros, para não fazer uma ligação, eles não estão fazendo para a rede pública. Moradores de rua Antônio Pereira e Mascarenhas pedem intervenção urgente de quem é que ele direito para fazer rede de esgoto tiga na sescasa, para moda a situação, tem estado a cria constrangimento e está feita a sescualidade de vida. Nossa equipa de reportagens esteve na DS para o ABCs versão sobre esse problema, mas espromete e reage oportunamente. Um pouco mais a norte, na Terrafal, Câmara Municipal homenagem a 60 rabidantes que gera forma na quadro de comemoração de Dia de Rabidantes na Terrafal. Esle é um cerimônia de homenagem a 60 rabidantes que está aposentado que contisse na frente de mercado municipal na Terrafal de Santiago, onde esteve direito a um diploma de reconhecimento e uma certa quantia em dinheiro que foi oferecido para a autarquia Terrafalense não um gesto simbólico para sescontributo que esda para o fortalecimento de economia local, sim, argumenta o vereador Osvaldo Xantre. Pessoas que se levantam de madrugada chegam a casa à noite com o propósito de educar seus filhos também para ser um homem da manhã e para contribuir para a nossa sociedade. E se apagam o imposto que contribui também para o desenvolvimento do nosso município e essa é uma forma de nos reconhecer de nos reconhecer e também motivas-me motivas-me mais ainda para o exercício de suas atividades. E desde o dia 1 de julho está de corte as atividades de reflexão, palestras e jogos e hoje se termina ali com homenagem a funcionários de mercado e também a rabidantes que está apresentado que já tinha dado seus contributos também no processo de desenvolvimento do nosso município. Damásia da Silva, um diqueza homenageada que fala para a nossa reportagem com o coração cheio de gratidão e falando metasperma exato de ser um flor de esperança para quem aqui ainda está dedica a rabidância. gente ainda vende o peixe para toda a área para todo o interior nunca deseja pagar o dinheiro seu deseja apanhar filho ser feliz ser educada e dentro e fora então hoje ele vai ser homenagem fossem uma recordação fossem um prazer fossem uma alegria então deseja a todos aqueles que estão a novo com mim que seja boa que até buscamos esse filho para ter homenagem de ser um flor de coração para ser feliz para ser um bom caminho pesando o caminho para ser filho pensei assim para mim hoje hoje estamos muito contentes entre a gente tudo o que está realizando outro ano para a dona de ano com a saúde para morrer me dê em promessa Exato Público também foi atribuído igualmente certificado de reconhecimento a todo o pessoal afeto ao serviço autónomo de mercados na Tarrafal de Santiago e Sopano lembra que desde 2022 que é delirar de tarrafalense através de ploro de economia local em parceria com os serviços autónomos de mercados na Tarrafal se está celebra Dia Municipal de Rabirantes a 30 de julho data que está conhecido com o Dia Internacional de Amizade e também o nascimento de Inês Borges um rabirante de mão cheia de zona de Xambon E nesse ponto não está seio para o primeiro intervalo ali no espaço informativo o Magazine Informativo na Língua Cabo Verdeana Já não está na segunda parte de Cabo Verde Magazine a partir daqui a pouco o Gino Desportivo está a ser palco de jogo de preparação de seleção nacional de basquete e a seleção de basquete que sempre prepara-se participação na Mundial Federação espera grande adesão de tudo santiaguense A gente faz um grande apelo para todo praiense todo alguém que está na praia amanhã dia 1 bem dando bem fazer uma festa de basquete com nós acima de tudo uma grande despedida para a nossa partida para o Mundial já não também para a Itália Espanha Estados Unidos e diretamente para o Japão nunca estou na volta para Cabo Verde por isso é uma grande oportunidade para todo alguém bem despedido de nós para a gente fazer uma grande festa de basquete e pronto tem um bilheteiro que é um valor simbólico que serve também de apoio para a seleção por isso se cada um quer dar esse contributo para a seleção também é uma forma de bem apoio dando moral para o chino e calor de praia mas primeiro tudo também aquele bilheteiro simbólico para ajudar a Nunes a caminhar Todas as janelas e saídas que nós saímos para a grande competição repartir um pouco da nossa gratidão com o nosso povo eles têm-nos dado muito e é o mínimo que nós podemos fazer agora que estamos bem estamos preparados fazer esse jogo de gratidão e aqui chamava todo o povo estrangeiros que estejam cá toda a gente para nos juntar a mão estar aqui connosco para trazer aquele carinho que é importante para nós para a nossa caminhada lembra-se sempre onde tem união tem vitória e sem vocês nós não somos nada apelo então um central de atividades que está acontecendo durante cerca de um mês com atividades esportivas recreativas e culturais envolvendo camadas jovens crianças e também outras camadas naturalmente que tem presença de nadadores salvadores polícia nacional bombeiros para garantir um pouco segurança de pessoal mas também um alerta para pais engregais de educação também que se passa sempre próximo de ser-se criança nesse sentido de evitar que pior acontecer eu tenho lhe conosco vereador de juventude cultura e desportos vereador é uma atividade que se está a acontecer há cerca de 20 anos esse ano que novidar que dá praticamente há cerca de 20 anos no início com o ano de 2001 tive dois anos de paragem por causa de covid pronto praticamente é um modelo de jogos sensibilização campanhas e esse ano como lema junto para o mais sustentável e lá no babanhal o lema da atualidade que é os ODS onde é que não se baseia mais na equidade de género onde é que não cabe para meter muitos dias praticamente todas as atividades é um escante de equipas sem inscritos não tem cerca de 36 equipas entre rapazes e raparigas e meninas senhores não se bem trazer na vôlei na judo na take ball na futebol na rinco e não se ali na tentativa de puxar a corda para quanto dia? a atividade está para 24 dias ela tem início a início dia 27 não também tem dia 18 de agosto é praticamente um mês de atividade e culturais a nível cultural a nível cultural na sábado não tive uma animação cultural não também tem um workshop de dança com arte que se vê um equipe de praia para esse workshop em termos de envolvência de jovens que se tem comparação com outros anos praticamente foi excelente cada ano nova dinâmica no dia de ontem quando aqui o Mundial se jogou sempre mais número de pessoas na praia e hoje também não se aclarou ali em segunda-feira um sol abrazador muita gente na praia praticamente o objetivo é que ela ocupa tempo de jovens sabem jovens de praticamente todas as localidades Moura Caleta Mourinho Cascabuchos Praia Gonçalo Figueira Barreira e Ribeira D. João Parceiros quem me conta com ele? Parceiros nesse momento é a Câmara Municipal Programa Maio 2025 e também People and Planet Que mensagens para jovens? A mensagem é que não fazer um verão na paz na tranquilidade evita desafiar autoridades principalmente mar a dias não tive uma situação de uma criança que por motivo ele tive com os entes de maio mas não acabei de localizar menos álcool é lema que não tinha estado usada há anos anterior e não se está continuando a manter aquele sistema de não utilização de álcool na via pública Pronto finalização com mensagens de vereador de Juventude Cultura e Desporto de Câmara Municipal de Maio Carlos Honório Tavares evita álcool obedecer autoridades para que tenham um verão seguro e a semelhança de anos anteriores portanto as atividades também têm próximo dia 24 de 10 de junho de agosto passo a expressão com várias atividades centrar ali na Ariel de Praia de Bicherocha e logo mais à noite na zona de Farol Turlimé na cidade de Porto Inglês com envolvência de praticamente tudo povoado de Maio imagens de Wilson Xavier de Cás Varela para Cabo Verde Magazine Praia de Bicherocha na Ilha de Maio então palco de atividades de verão de Maio para São Nicolau onde que na quadro do projeto Casa da Morna Câmara Municipal de Tarafal de São Nicolau inaugura calçada artística na localidade de Praia Branca Para celebrar 18º aniversário do município de Tarafal Câmara Municipal realiza a inauguração do projeto de calçada artística na zona de Praia Branca Esse projeto é uma forma de homenagear os artistas de São Nicolau principalmente ligado a Maio de Tarafal e nesse momento o que eu vou fazer no Festival da Morna lançou a ideia do projeto e hoje não acabou de completar com os nomes de vários artistas por exemplo Paulinho de Veira Tony Veira Mani Almeida e outros para não mostrar que eu não queria fazer uma homenagem também a esses artistas e no âmbito desse projeto também hoje não tenho ainda a intenção de avançar com um boost de homem que fez a maior ansiedade Armando Zifrino para não simbolizar o que a Praia Branca tem de melhor e também não tenho um projeto para fazer ali de São João as pessoas ligadas a São João não tenho nenhum consenso com outras pessoas para não poder fazer aquela cidade também de São João para fazer com que homenagear pessoas ligadas a São João de Praia Branca Presidente de Câmara Municipal José Freitas afirma que ali é um projeto que te vai valorizar ainda mais as localidades É uma forma também é mais um input no Tapu na Praia Branca mais um incremento no Tapu na Praia Branca para ser uma atração turística nacional e internacional porque se for querer concher a morna na cidade se for falar pessoas também ali com certeza desde não fazer Casa da Morna pessoas de Praia Branca têm tido grandes atrações os comerciantes ali já dizem pessoas também estão a comprar um água estão a comprar um consumo então quer dizer por causa de Casa da Morna estão a visitar e a nível nacional a Casa da Morna tem sido o segundo museu mais visitado do país então vou ter a entender dando mais um incremento com certeza é de ser mais uma atração para essa vila que também fazia parte do município José Freitas fazia referência ainda àquele orçamento de projeto o projeto é uma parceria com o governo através do Ministério de Cultura ele custa mais de 500 contos a questão de fazer o projeto ali de artistas que as pessoas são artistas ex-atividade contá-de-presença de ministro da comunidade Jorge Santos é tida a representar a governo nas festas do município de Tarrafal do município do município de